Quando meu esposo foi demitido e começou a estudar para concurso, mesmo conciliando a maternidade, o mestrado e o serviço público, participar dos estudos dele me motivou a retomar a minha preparação para aprovação. Essa é a minha história. Meu nome é Helen Batista, eu fui aprovada na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde e eu sou aluna do GRAM. Nasci em Braslândia, aqui no Distrito Federal. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, desde a minha graduação no Jardim de Infância até o meu doutorado, foram todos em escola pública. Desde o meu ensino médio, acho que a referência que eu tinha em relação a trabalho era o concurso público, porque eu vivia com meu pai como servidor. Minha mãe começou a cursar enfermagem quando eu estava no ensino médio e eu ajudava ela a fazer os trabalhos da faculdade, né? E eu fui me apaixonando, gostando mais da área. E aí, quando eu cheguei no final do ensino médio, eu falei assim, é isso que eu vou colocar ali no vestibular. O primeiro concurso que eu fiz foi assim que eu saí da faculdade. Assim, no último ano de faculdade, foi um período que teve o concurso da Secretaria de Saúde, aí eu lembro que teve o concurso do Hospital Universitário, aí teve a prova de residência e teve o concurso da Secretaria de Educação. E aí eu falei assim, ah, bom, então vou tentar, né? O da Secretaria de Saúde, vou tentar o do Hospital Universitário. E aí era uma época que eu não conseguia, porque eu fazia internato e aí eu ficava o dia inteiro dentro da faculdade, assim, não tinha como fazer o cursinho. Eu estudava o geral, assim. E aí eu fiz, infelizmente, o do Hospital Universitário. Eu não passei, eu não consegui nem chegar perto do mínimo, né? Pra aprovação, assim. E aí eu fiz o da Secretaria de Educação no final do ano. E aí eu falei assim, bom, eu vou ler aqui algumas coisas, eu procurei essas aulas e fiz a prova, assim. E aí saiu o resultado que eu tinha passado em primeiro lugar. E aí, assim, eu fiquei estonteante, a minha família, assim, ficou, nossa, assim, em choque, assim. Foi uma alegria, né? Uma conquista, assim, você não acreditar que um concurso em uma secretaria de um local tão importante quanto é o Distrito Federal, você vai passar em primeiro lugar com 20 anos de idade, assim. Então, realmente foi um dos dias, assim, mais felizes, assim, pra mim. Tomei posse nesse concurso, comecei a trabalhar e eu vim morar em Planaltina. E aí, tudo bem, no ano seguinte eu decidi fazer o meu mestrado, comecei a estudar e aí eu engravidei. Eu tava com nove meses quando eu fiz a minha prova de mestrado. E aí eu entrei no mestrado e aí fui cursando, assim. E aí quando chegou no meu último ano do mestrado, eu comecei a ficar muito cansada, assim, sabe? Eu acho que chega um tempo do trabalho que por mais que a gente tenha uma paixão muito grande, a gente quer experimentar outras coisas também, assim. E tem muitas possibilidades. Decidi que eu ia fazer a assinatura do GRAM online, porque aí nessa época os cursinhos estavam mais desenvolvidos, e aí eu teria a possibilidade de estudar quantas horas eu quisesse, eu estudaria da minha casa. E aí eu fiz a minha primeira assinatura do GRAM ilimitado. E aí no final do ano saiu a prova de concurso temporário da Secretaria de Educação. E aí eu falei assim, ah, eu vou fazer. Eu quero ter um segundo vínculo. Rapaz, eu já trabalhava na Secretaria de Educação, eu vou trabalhar lá mais um pouquinho. E eu fiz a prova e passei em primeiro lugar de novo. Quando eu tomei posse nesse concurso, eu tava trabalhando 60 horas, então tava muito difícil pra eu conciliar 60 horas, ter um filho pequeno e continuar estudando. Aí mais uma vez eu parei de estudar pra concurso. E aí eu tava fazendo mestrado, trabalhando na Secretaria, e o meu esposo começou a estudar pra concurso, né? E ele começou a fazer o GRAM online. E aí ele começou a estudar pro concurso do Bombeiro, né? E a gente tava assim num período da vida que parece que a gente tava sufocado, assim. Porque era muita coisa ao mesmo tempo, assim. E aí ele passou, e ficou aguardando ser chamado, e aí eu entrei no doutorado. E quando eu entrei no doutorado, ele foi chamado no Bombeiro, assim. E aí ele tá fazendo o curso de formação. E aí eu falei assim, eu vou estudar pra concurso. E ele falou assim, mulher, você tem certeza? Eu falo assim, tenho. Aí veio o período da pandemia, aí eu saí do contrato e voltei a estudar. E aí fui, fiz novamente a assinatura do GRAM ilimitado pra poder retornar os estudos. Dividindo o meu tempo de estudo para o concurso, com o meu tempo de estudo pro doutorado, assim. Que eu tava no meu segundo ano, e tava cursando algumas disciplinas, assim. E aí me organizei nesse período pra fazer o concurso da Secretaria de Saúde. Uma semana antes da prova da Secretaria de Saúde, eu tava um pouco angustiada, assim. Com aquela sensação que a gente sempre fica de, ah, eu acho que eu estudei pouco, ah, eu acho que não foi suficiente, tem um mundo de atividades. E aí eu falei assim, bom, então eu vou aproveitar essa uma semana pra não focar na ansiedade. Aí eu comecei a assistir os aulões, que vinham sendo disponibilizados, né, do GRAM no YouTube. E aí eu fui fazer a prova, e eu comecei a fazer as questões, e eu lembrava do professor falando, assim, só parece que ele tava no meu ouvido. Aí fui, fiz toda a parte básica. E aí no final deixei e comecei a fazer a parte da enfermagem, assim. E aí quando eu comecei a fazer as questões da enfermagem, eu falei assim, esse concurso é pra mim. Quando saiu o gabarito preliminar, que eu fiz a correção, que eu olhei a minha nota, eu falei assim, é, eu acho que foi. E aí no dia que realmente saiu o resultado final, eu acordei e tinha uma mensagem de uma amiga no celular. Parabéns, eu não acredito, amiga. E aí quando eu li o parabéns, eu saltei da cama, assim. E aí foi muita alegria, assim. Eu gritei, chorei, comecei a mandar mensagem pros meus pais, pro meu esposo. E aí eu falei assim, gente, é uma sensação que eu acho que é impagável. Eu acho que você pode passar num concurso várias meses, mas cada vez que você passa num concurso, você vai ter um sentimento, é uma sensação muito especial, assim, de uma vitória, assim, porque passa na sua cabeça todo o esforço que você teve, tudo que você dedicou, tudo que você abriu mão de fazer pra você chegar ali naquele momento, assim. As pessoas às vezes me perguntam, já sendo servidora, de uma secretaria, porque que eu decidi agora, que no caso eu vou acumular, eu desejei trazer, entrar em outra secretaria, assim. Cada uma dessas secretarias tem os seus benefícios, as suas vantagens, mas dentro da Secretaria de Saúde, o que mais me chamou a atenção é pra querer entrar agora. É a valorização salarial, assim, o crescimento de carreira, ele é mais rápido, a progressão, as horas de trabalho, de poder trabalhar em uma escala. E aí, na Secretaria de Saúde, esse regime de escala, eu acho que favorece você poder estar com a sua família, você se organizar pra você aproveitar mais o seu tempo, assim, sabe? Você poder viver e trabalhar, e não apenas trabalhar ali, né? Viver pra trabalhar. Eu queria sair um pouco disso. Chegou esse momento na minha vida que eu tava buscando mesmo a qualidade de vida, de poder ir trabalhar e encerrar o meu trabalho ali. não trazer trabalho pra casa, assim. A gente, como professor, não tem jeito. A gente vive essa vida de sempre trazer algum tipo de demanda pra casa. E aí, na Secretaria de Saúde, eu falei, acho que vai me trazer essa oportunidade. A minha história com o Grão Online é de uma paixão imensa, assim, né? Porque eu acho que a plataforma, ela é muito bem estruturada. Ela facilita a navegação, a gente consegue ter clareza. A parte que eu sou mais apaixonada dentro da plataforma são as velocidades, assim. Eu amo aquele acelerador, porque eu acho que permite que você aproveite muito mais o conteúdo. Um diferencial que eu acho muito grande, assim, que sempre me faz escolher fazer os cursinhos no Grão são os professores. A professora Fernanda Barbosa, eu acho que não tem uma pessoa que faça o cursinho no Grão e que não seja encantada pela aquela mulher, assim, porque ela motiva, ela orienta. A forma como ela ensina é muito clara, assim. Ela é incrível e magnífica, assim. Então, eu acho que toda a estruturação da plataforma, assim, é sensacional. Eu acho que quando a gente decide estudar pra concurso público, o nosso maior inimigo, assim, vai parecer muito clichê, mas é a gente, assim. Então, exige muita renúncia. Mas se é um sonho na sua vida, se você deseja alcançar essa sensação, assim, de olhar e falar assim, nossa, eu consegui, assim, eu cheguei ali, não desiste, assim. Procura orientação, porque a ajuda dos profissionais adequados, assim, vão te ajudar aí nesse processo de alcançar o seu sonho. Meu nome é Helen Batista, eu fui aprovada na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eu sou grã e todo mundo pode.